O que você conseguiu ver a Sankt Petersburg? Eu estou muito feliz de ver vocês em São Peter. Eu estou feliz de vocês aqui. Conte-me sobre suas primeiras впечатlências. Há alguns dias em nosso cidade. O que você conseguiu ver? Estou na base? Sim, foram muito boas impressões. Foi muito bem recebido pelas pessoas do Zenit. Obviamente que estavam em deslocação para o jogo do Dortmund, mas foi muito bem recebido, muito bem tratado. E foi imediatamente ao centro de treino para trabalhar. Eu sou muito bom em São Peter. Em São Peter, todos os que me conheciam. Tudo foi muito bem organizado. Mesmo que a equipe de jogou para o Dortmund, eu encontrei a base de Zenit, e estou muito feliz com o acesso. É claro, o segundo pergunta. O que você foi impressionado com o resultado e o resultado, como os jogadores foram impressionados? Sim, é um resultado muito bom. Mas, acima de tudo, acho que é importante referenciar a atitude da equipa. Agradecer também o trabalho de Sergei Semak neste período de mudança entre o antigo treinador Spalletti e agora a minha chegada. E acho que foram vistas todas as coisas que a gente precisa para os próximos novos jogos tentar ser campeão. O resultado é ótimo, sem dúvida. O resultado do jogo. O que eu gostaria de fazer, é como jogou a equipe de jogadores, a equipe de jogadores. E eu gostaria de agradecer a porém. E eu gostaria de agradecer a que o dia de jogador de jogador de jogador e depois de jogador de jogador de jogador de jogador, depois de jogador de jogador de jogador e depois de jogador de jogador de jogador. É uma boa boa trabalha, na minha visão. E eu encontrei o качеcimento, o que me ajudaria. Eu espero que a команда se possuiu melhor resultado para os resultados com os resultados dos novemais. que o campeonato era assim. Diga-me como foram as desigualdades, como é difícil que você tenha dado essa decisão? Estou-se com uma noite de desespero ou alguma coisa? Houve coisas que estavam contra o que você se tornou para o Zenit? Não, acho que as negociações não foram difíceis. O Zenit é um clube bastante importante no futebol da Europa, com grandes ambições. E acho que corresponde ao passo que eu queria dar agora na minha carreira. Portanto, houve um corpo comum de ideias. Começamos a falar a meio da semana passada. E a partir daí foi muito fácil chegar a um entendimento, porque acredito que este clube tem potencial para fazer coisas muito importantes no futebol. Não me foi muito difícil tomar essa decisão, honestamente, porque o Zenit é conhecido no clube da Europa. As ideias que eu discutia na próxima semana e chegou a essa decisão, e eles me seguem o meu destino em futebol. E para mim isso também é um desafio. E para mim isso também é um desafio, que corresponde a minha ideia e minha carreira. Voxeramos conversando com você com o seu amigo Halcão. E ele, por favor, disse que você não vai lomar o Zenit. Você 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 vai lomar o Zenit. E qual é a sua tarefa? 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 Sim. Agora o mais importante é pensar neste jogo com o Kirill. Porque é o primeiro. É o primeiro de uma nova era. E é importante ganhar para o Zenit continuar a depender de si para ser campeão. Portanto, as mudanças não podem ser todas de uma vez. Mas há muito trabalho que é bem feito tanto por Sepaletti como pelo Sergei Semak que é preciso aproveitar. E acho que todos os jogadores estão disponíveis para esta mudança e para começar a ganhar. Que é o que a gente quer. Sim. Se não devemos fazer status de campeão e o primeiro jogo com o Ricinho, o Mundial. Sim e o grande vamos fazer com o para poder ganhar. Você já se lembra de um pouco de tempo sobre o seu time de trabalho com você. Você vai ficar com você, você vai ficar com você? Você vai ficar com você, você vai ficar com você, você vai ficar com você? Você vai ficar com você e vai ficar com você? É importante, dentro da filosofia que eu tenho, trazer as pessoas que me conhecem melhor. Daí que vão ser feitas algumas mudanças. Essas mudanças, se calhar, vão implicar algumas mudanças das pessoas que estavam numa situação perto da equipa. Vai haver, obviamente, um agradecimento por parte do clube às pessoas que trabalharam antes, mas pode haver mudanças na estrutura que rodeia a equipa principal. Me precisam de pessoas que соответствуют моей filosofiai como treinera, para construir, чтобы, конечно, trazer какие-то изменения в игру команды, в соответствии с моим тренерским видением игры. E se as mudanças vão ter, concretamente, para as pessoas que trabalham em treinantes, que trabalham com ZENIT, e agora é o período que o clube vai ser muito agradecido por trabalho. E, evidentemente, algumas mudanças eu tenho que trazer. Agora é difícil de responder esse assunto. E o último questionário, se permitir. Nós todos sabemos, qual é o nível Zenita naquele momento, qual é o nível dos seus objetivos? E, por conta do seu 2-letrinho contrato, quais são as questões e as questões e as questões? E quais são os troféis? Eu acho que o mais importante é, imediatamente, a equipa focar-se no campeonato deste ano. Porque a equipa depende de si para ser campeã. Portanto, se ganhamos todos os jogos, somos campeões. E toda a atenção tem que estar para estes novos jogos. Obviamente que a gente quer pôr o ZENIT o mais alto, o nome do ZENIT o mais alto na Europa. Mas esse é um segundo passo. O primeiro passo é, imediatamente, ser campeão este ano. O primeiro passo é, imediatamente, ser campeão este ano. O primeiro passo é, se você ganhar os 9 matos, o ZENIT o mais campeão este ano. É o primeiro passo. E, claro, o meu deseo, como o treinador diz o Sr. Vils-Boas, é fazer fazer o ZENIT na cima do futebol da Europa. É o primeiro treinador, e o segundo, como o Sr. Vils-Boas quer fazer. Obrigado. Poxa a todos. Obrigado. 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 Obrigado.